Oi pessoal, então no vídeo de hoje eu vim fazer a resenha sobre esse creme aqui de tratamento da Euseb. Bom gente, a Euseb ultimamente tem lançado excelentes propostas, né? Então ele acabou de lançar essa daqui, a máscara intensiva L'Oreal Paris, que ele é a base de ácido hialurônico, né? E ele tá dizendo aqui que serve pra cabelos desidratados, né? Tá dizendo que serve na parte da hidratação. Bom gente, assim, antes de eu sair por aí falando de algum produto, eu compro, uso várias vezes, pra daí então chegar à conclusão. Assim gente, ele é bem denso, tá? Eu já usei bastante aqui, como vocês podem ver, com a espátula. E aqui, ó, ele é bem denso, ele não cai. Ele é bem espesso. Assim gente, o que é que eu achei dele? Na minha opinião, ele não se encaixa na parte da hidratação. Eu vejo ele mais com a nutrição pra quase uma reconstrução, certo? Ele é assim gente, ele dá esse efeito no meu cabelo, né? De nutrição. Talvez seja porque o meu cabelo, gente, ele é assim, ó. A ais dele é bem oleosa, a ais dele é oleosa e do comprimento pra baixo é ressecado, né? É seco. Então assim, eu preciso de um tratamento mais forte pra poder adiantar. E ele tem feito um efeito muito bom no meu cabelo, sabe? Efeito de nutrição. Quase, quase uma reconstrução. Eu não recomendo vocês utilizarem ele em todas as lavagens, tá? Eu recomendo vocês utilizarem ele no máximo uma vez por semana. Assim, uma vez por semana. Por quê? Porque senão ele pesa muito nos fios, certo? Principalmente quem tem cabelo oleoso. Eu não recomendo isso aqui pra quem tem cabelo oleoso, tá? A não ser assim que você tem um cabelo misto igual o meu, que é oleoso mais e ressecado do comprimento pra baixo, ou um cabelo completamente seco, ou um cabelo é recém descolorido, tipo você fez luzes, tá loira, ou um cabelo crespo, ou um cabelo muito cacheado, entendeu? Assim, geralmente, gente, são pra cabelos mais secos. Se você tiver um cabelo oleoso, eu não recomendo muito, porque vai pesar, você vai se frustrar. Então, assim, o ideal é vocês utilizarem isso. Se vocês quiserem transformar em reconstrução, vocês podem estar usando queratina, goifando queratina e colocando isso aqui. Ele é ótimo. Mas, assim, gente, eu acho ele perfeito, assim, pro meu cabelo, certo? Principalmente pra quem tem partes ressecadas. Funciona no cronograma de nutrição e quase reconstrução, tá? A hidratação tá longe. Assim, gente, eu recomendo pelo preço também, né, que custou R$19, tem lugares que custam R$19, tem lugares que custam R$21. E levando em consideração, gente, você vai gastar praticamente R$20,00 em 300 gramas, pra mim tá ótimo, certo? A Euseb tem as melhores linhas, assim, sabe? Eu gosto muito da Euseb Control, né? Aquela do óleo extraordinário, do reparação total 5. Então, a Euseb Paris, né? A L'Oreal Euseb tem linhas perfeitas. Agora, só não é perfeito pra quem tem cabelo oleoso, ou pra quem tem um cabelo virgem, que não precisa de tratamento e tal, denso, sabe? Caso contrário, gente, tá sem dinheiro pra ir no salão, sabe? Tá sem dinheiro pra produtos profissionais? Investe em Euseb, que você não vai se decepcionar. Eu gostei tanto que eu vou comprar o shampoo, o condicionador e o finalizador dele. Por enquanto, como é que eu faço? Eu lavo o meu cabelo, a raiz do meu cabelo, com sabão de coco em barra, certo? Coloco o shampoo neutro e coloco esse babado aqui. Por quê? Porque a minha raiz, ela é bem oleosa, pra não dar caspa. Então, assim, eu não posso usar um shampoo muito cremoso, sempre, pra não dar caspa. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Espero que vocês comprem, né? Quem tem cabelo ressecado, quem tem cabelo quimicamente tratado, recém descolorido, comprem e me contem aqui no comentário abaixo se eu estou mentindo, se é coisa boa, se não é. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.